Olá pessoal, dando continuidade a nossa playlist de expressões para concursos de 2020, temos mais esta expressão aqui. Assinale a alternativa que corresponde ao resultado da expressão 5³ menos 4 vezes abre colchetes, 16 mais abre parênteses, 2³ menos 3 fecha parênteses, multiplicado por 2 fecha colchete. Aparecem aqui pela primeira vez duas potenciações. No caso agora, temos a presença de potenciações, multiplicações, adições e subtrações. Na hierarquia entre essas operações, as potências têm que ser calculadas primeiro. Então vamos lá, 5³, 5³ pessoal, é 5 vezes 5 vezes 5. Quando efetuarmos essa multiplicação, o resultado que vamos encontrar é 125. Vamos colocar aqui o 125 para iniciar a nossa expressão já pela resolução da potência. O que não for potência, a gente vai copiar. Vamos lá, menos 4 multiplicado por, abre colchete, 16 mais, abre parênteses, 2³. 2³ é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, bastante simples, por isso eu não vou resolvê-la aqui do lado. Então 2³ é igual a 8, então ficamos com 8 menos 3, fecha parênteses, multiplicado por 2, fecha colchete. Agora nós só temos multiplicações, adições e subtrações, mas ainda temos sinal associativo. Então vamos começar pelo primeiro que deve ser os parênteses, né? Então vamos começar aqui pelo 8 menos 3, então ficamos com 125 menos 4, multiplicado por, abre colchete, 16 mais, 8 menos 3 é igual a 5. E agora finalizamos aqui a transcrição com, por vezes 2, fecha colchete. Agora nós temos os colchetes com duas operações, então a gente vai priorizar, lógico. Então, primeiramente, a multiplicação, que tem prioridade em relação à adição, 5 vezes 2 é 10, ok? Então aqui, vamos ficar com 125 menos 4, multiplicado por 16 mais 10, porque nós calculamos primeiramente a multiplicação. E 16 mais 10 é igual a 26. Então agora o que é que nós temos aqui? 125 menos 4 vezes 26. Então a multiplicação tem que ser feita primeiro. Então vamos fazer essa continha aqui do lado. 26 vezes 4. Então ficamos com 4 vezes 6, 24. 4 não é 2. 4 vezes 2 é 8, mais 2, 10. Então dá 104. Então ficamos aqui com 125 menos 104, que vai dar igual a 21. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra C. Vamos para a próxima aqui. A alternativa que contém o resultado da expressão abre chaves 2 elevado à quinta menos abre coxete 5 mais, abre parênteses, 3 vezes 7 menos 4, fecha parênteses, coxetes e chaves, dividido por 5 mais 3 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 menos, abre parênteses, 8 elevado ao quadrado, menos 60, fecha parênteses, vezes 5. Essa já é mais extensa, vamos fazer com bastante cuidado. Então temos aqui uma potência, duas, 3. Então vamos calculá-la primeiramente. 2 elevado à quinta potência, pessoal. É o 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. E você efetuando essas contas aí vai dar 32. 3 ao quadrado, bastante simples, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E 8 também ao quadrado, também simples, 8 vezes 8, 64. Então esses resultados das potências a gente já vai colocar aqui ao transcrever a nossa expressão. Então vamos lá. Abrindo chaves, 2 à quinta que a gente calculou, dá 32, menos, abre, coxete, 5, mais, 3 vezes 7, menos 4. São os nossos parênteses, tá? Aqui dentro dos sinais associativos, 3 vezes 7, menos 4. Aqui dentro dos sinais associativos estão os parênteses, então a gente vai priorizar. E aqui eu vou fazer o que primeiramente? Eu vou fazer a multiplicação, óbvio que ela tem prevalência em relação à subtração. Então 3 vezes 7 é 21. Então abre os parênteses aqui, eu ponho 21, que já temos uma das operações desses parênteses já resolvido. Então copio aqui o menos 4, aí fecha a colchete e chaves, dividido por 5, mais, 3 ao quadrado, a gente calculou, dá 9, vezes 2, menos 8 ao quadrado, é 64. Como a gente já calculou, a gente pode se livrar desses parênteses aqui já fazendo essa operação. 64 menos 60 é igual a 4, aí a gente finaliza com o vezes 5. Ainda temos esses parênteses aqui, então ele vai ser a nossa prioridade. Então vamos lá. Abre chaves, 32, menos, abre colchete, 5, mais. Aí temos agora o cálculo do 21 menos 4, que é igual a 17. Aí fecha os colchetes e as chaves, dividido por 5, mais 9, vezes 2, menos 4, vezes 5. Nos nossos colchetes temos apenas uma operação de adição. Então vamos lá. Abre chaves, 32, menos 5, mais 17, é igual a 22. E aí fecha as chaves, dividido por 5, mais 9, vezes 2, menos 4, vezes 5. O último sinal associativo, as chaves. Então é só a gente fazer a subtração aqui. 32 menos 22 é igual a 10. Então ficamos com 10, dividido por 5, mais 9, vezes 2, menos 4, vezes 5. Então aqui nós temos a divisão e as multiplicações em prioridade em relação à adição e subtração. Então temos primeiramente que calcular essa divisão, essa multiplicação e essa outra multiplicação. Então vamos lá. 10 dividido por 5 é igual a 2, mais 9, vezes 2, é igual a 18. E 4 vezes 5 é igual a 20. Então aqui agora só temos a adição e a subtração e a gente calcula na ordem em que aparece. Então para finalizar, a gente vai ter o quê aqui? 2 mais 18 é igual a 20. E 20 menos 20 é igual a 0. A alternativa correta então da nossa questão é a letra A. A... 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 A